Nos argumentos em prol da concessão do título, diversos conselheiros evidenciaram as marcantes participações de Lula na vida política do país que culminaram com sua eleição com mais de 50 milhões de votos para a presidência da República Federativa do Brasil. Você não pode imaginar o que significa para alguém como eu, que não teve as oportunidades escolares que todo jovem deveria ter, mas que sempre acreditou no potencial libertador do conhecimento e que a vida inteira apoiou a luta pela educação, tornasse doutor honoris por causa dessas magníficas universidades. O que é o reconhecimento de uma competência, de uma inteligência rara, de uma grande sensibilidade de um ex-presidente da República que vem do povo.